Olá, bom, hoje então atendendo a mais uma sugestão de vocês aqui pro VEDA, que já está na reta final, não é mesmo? Hoje é dia 27! Gente, tá acabando abril, isso é incrível, enfim. Incrível é a Tatiana conseguir fazer 30 vídeos, mas vamos lá então. Hoje então, atendendo a sugestão de vocês, eu vou falar um pouquinho sobre séries aqui no canal. Aliás, eu já tenho um vídeo bem antiguinho, no qual eu mostrei pra vocês a minha coleção de DVDs de séries, enfim, meus boxes, aquela coisa toda. Como eu só comprei as séries que são as minhas preferidas, o que eu vou fazer aqui com vocês hoje, na verdade, é uma lista das 10 séries que eu acompanhei com mais afinco durante a minha infância, adolescência, enfim, idade de jovem adulta, aquela coisa toda. Então eu acabei chamando esse vídeo de top 10 séries formadoras de caráter. Porque sim, eu acredito que tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você assiste, aliás, o que você lê e o que você assiste, que você considera seus favoritos, né, acabam fazendo parte de você, de certa forma. Então é isso, esse vídeo vai meio que ser o meu top 10 de séries mais importantes para mim, séries que vira e mexe. Eu me lembro de determinados episódios, determinadas falas, e eu consigo usar aquilo no meu dia a dia. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vamos lá então. Em décimo lugar, eu coloquei duas séries que passavam na Rede Cultura, durante os meus anos, assim, de término de ginásio, início de escola técnica, então eu já estava ali começando a estudar química, na verdade eu comecei por um curso de laboratório industrial, que nada mais é do que química também, mas enfim, mas voltar para a indústria. E são elas, o Confissões de Adolescentes, que é uma série brasileira, que se eu não me engano teve uma temporada só, gente, eu não sei, mas eu só sei que eu assistia aquilo todo dia, quando começava a reprisar eu assistia de novo, eu achava aquilo incrível. E o mais bacana para quem acompanhava aquela série naquela época, é que a gente meio que se via nela, né, aquela série retratava o adolescente brasileiro. E outra série que eu acompanhava também nessa época era o Mundo de Bikman, maravilhoso, meu Deus do céu, então. Foi muito importante para mim, porque eu estava, né, estudando química na escola, aquela coisa toda. Então ver ciência ser transmitido de uma forma tão bem-humorada como era feito naquele programa era maravilhoso. Aqueles personagens eram incríveis, aquela criatura que se vestia de rato era muito engraçada, enfim. A Lucy era demais, tudo naquele seriado era sensacional. Mas esse talvez seja um dos poucos seriados que vale a pena assistir dublado. Agora em novo lugar eu coloquei duas séries, mas na verdade uma delas seria 9,5 e a outra 9 mesmo, enfim. Em 9,5 eu colocaria Friends e em 9 eu colocaria Seinfeld. E sim, eu prefiro Seinfeld a Friends, mas tudo bem. O meu problema com Seinfeld é que diariamente eu estou me lembrando de episódios. Isso acontece comigo desde a primeira vez que eu assisti o primeiro episódio. Eu nunca vou esquecer que o primeiro episódio de Seinfeld que eu vi foi aquele em que eles se perdem no estacionamento do shopping center, que inclusive é um dos meus pesadelos aquilo, né. Você não conseguir encontrar seu carro no estacionamento de um shopping gigante de jeito nenhum. Aquele episódio ficou na minha cabeça de um jeito que não vai sair nunca e diversos outros episódios também. Então vira e mexe eu estou me lembrando de citações de Seinfeld, enfim. Aquilo faz muito parte de mim. Friends, eu até me lembro, assim, esporadicamente de alguns episódios, de algumas falas. Eu já assisti essas duas séries completas diversas vezes, mas eu acho que Seinfeld eu já vi mais do que Friends. E no Friends, querendo ou não, você tem episódios muito bonitinhos, né. Você tem situações meiguinhas e tal, agora Seinfeld não. Seinfeld é aquele bizarro world o tempo todo, das pessoas falando aquilo que elas pensam, fazendo coisas idiotas o tempo todo. Enfim, ai gente, Seinfeld é maravilhoso. Agora, em oitavo lugar eu coloquei um bramalhão, que é o Party of Five, que se eu não me engano em português é chamado de O Quinteto. Essa série vai mostrar cinco irmãos que se veem obrigados a morar sozinhos, né, porque os pais morrem. Eles têm um irmão bem mais velho que acaba sendo, então, o responsável por essa família. E é tudo muito triste, eles acabaram de perder os pais e eles estão ali naquela situação que, meu Deus do céu. Acho que não tem um episódio alegre nessa série toda. Todos aqueles episódios, né, você termina com uma lagriminha aqui no canto do olho. Mas é tudo muito bonito, as situações em que eles se metem e precisam resolver ali eles mesmos, né, porque eles não têm pai nem mãe. É tudo realmente muito tocante, então se você gosta desse tipo de série, que além de tudo é uma série adolescente também, a maioria desses irmãos são adolescentes, estudando em colégio, se preparando pra faculdade, aquela coisa toda. Enfim, se você não conhece, fica a dica, recomendo. Agora, em sétimo lugar, eu vou colocar uma série que só eu e o Fabiano, o Fabiano trabalhava comigo no laboratório, ó, mil anos atrás, só a gente conhece. Se mais alguém aí conhece essa série, dá cá um abraço, que é Um Anjo Muito Doido. Essa série só teve uma temporada e era maravilhosa. Essa série vai contar a história de um garoto que come um sanduíche velho que ele encontra embaixo da cama, assim, sei lá, desde quando que aquele sanduíche tava lá, e ele morre. E aí ele se torna o anjo da guarda do melhor amigo. E ele tem meio que um guia espiritual que não é Deus. é o primo de Deus. E é tudo muito engraçado nessa série. Sério, aquilo é maravilhoso. Agora, em sexto lugar, eu vou colocar mais um drama também que é maravilhoso, gente. É o My So Called Life, que passava no SBT, se eu não me engano, o título em português era Minha Vida de Cão. É um seriado adolescente também, com a Claire Danes e o Jared Leto. Se eu não me engano, era o primeiro trabalho dos dois, que vai retratar a vida desses adolescentes no início dos anos 90. Então, pra quem era adolescente no início dos anos 90, aquela série era maravilhosa. Triste também, olha, mais uma série que não tinha um episódio feliz, mas os episódios eram todos bem crus. E assim, que eu me lembre, foi a primeira série que mostrou os problemas pelos quais um adolescente homossexual passa. E aí os episódios retratavam a vida desses adolescentes na escola, aquela coisa toda. É muito interessante mesmo, tá? E aí mais uma série que não teve final, mas enfim, a primeira temporada é incrível, fica a dica também pra vocês. Agora, em quinto lugar eu vou colocar mais um drama, que é o Felicity, que se eu não me engano foram cinco temporadas. Mas eu me lembro de muita gente colocando o apelido nessa série de Tristicity, porque tinha também vários episódios muito tristes. Só que as historinhas eram intercaladas com coisas bacanas também. Então não era o tempo inteiro uma desgraceira na vida desses adolescentes. Essa série vai retratar adolescentes na faculdade. Então logo no primeiro episódio você já tem esses personagens se formando no colegial e indo pra faculdade. Então você vai acompanhar os adolescentes que estão saindo de casa, indo morar sozinhos. E é isso, a série vai retratar o dia a dia desses adolescentes dentro desse ambiente universitário. Muito bom! Sério, se você não conhece Felicity, Felicity é disparada, uma das melhores coisas que o J.J. Abrams já fez na vida dele. Eu na verdade fiquei um pouco em dúvida em que posição colocar Felicity e Dawson's Creek, mas talvez por ser uma série um pouco mais longa, e também por esses adolescentes do Dawson's Creek serem um pouco mais jovens, né, do que os da Felicity, por exemplo, eu me relacionava melhor com os dramas deles, porque enfim, eu tava meio que nessa fase. E tá aí mais uma série que mostrava altos e baixos da vida desses adolescentes, também adolescentes com vidas assim, meu Deus do céu, dá vontade de abraçar os personagens no fim dos episódios. Mas é uma série maravilhosa também, do começo ao fim, aquele tipo de série que não se perdeu, são seis temporadas, se eu não me engano, existem, assim, triângulos amorosos também ali no meio, aquela coisa toda, só que o desfecho é meio que inesperado. Saber com quem a Joey vai ficar no final, se com o rapazinho por quem ela era apaixonada a vida inteira, ou pelo maluquinho que aprontou todas durante a série inteira, foi uma das graças de se acompanhar essa série naquela época, mas é uma série para adolescentes também muito bacana, e vale muito a pena conhecer, gente. Agora em terceiro lugar eu coloquei a Freaks and Geeks, que também durou só uma temporada, é uma série maravilhosa que vai retratar a vida desses adolescentes, que não se encaixam no sistema, digamos assim. Então de um lado você tem os freaks, que seriam, hoje em dia a gente chama de nerd, né? E do outro você tem aqueles diferentões, a turma do fundão, sabe? Então essa série vai retratar esses dois grupos, digamos assim, que toda escola tem, e que são meio que renegados por todas as outras séries adolescentes. Então é muito maravilhoso acompanhar esses dois grupos, e a forma como eles vão se entrelaçando, a história desses dois grupos vai se mesclando ao longo da série. É muito divertida, muito engraçada. E todos aqueles atores que fazem comédias hoje em dia estão no elenco. Tem o James Franco, o cara do How I Met Your Mother, que eu sempre esqueço o nome, o Seth Grohan, que tá em todos os filmes possíveis, e tem mais um monte de gente, que assim que você começar a assistir essa série, você vai reconhecer de trocentas outras séries que você vê por aí, ou filmes também. Em segundo lugar eu vou colocar uma série, que é o Blossom, né? Blossom contava a história dessa família, você tinha essa menina, né, que era a personagem principal, uma adolescente, e que passava por problemas na escola, ou no dia a dia dela mesmo, enfim, fora da escola, que são problemas, assim, muito fáceis da gente se relacionar quando você tá ali naquela fase. Então eu acho que foi uma série bem importante pra mim, tinha momentos, assim, que você assistia três ou quatro episódios que eram super divertidos, e de repente aconteceu um negócio ali com aqueles personagens, e você falava, meu, o que que tá fazendo com essa série? E era triste, era difícil, você ficava querendo saber o que que ia acontecer com aqueles personagens. Era uma série que ia na contramão, assim, sei lá, Full House, que era palhaçadinho o tempo todo na família, entendeu? O Blossom tinha uma certa profundidade, era muito bacana mesmo essa série. Em primeiro lugar, mais uma série incrível, meu Deus do céu! Quem não assistiu, gente, vocês vão dar um jeito de assistir esse negócio, eu sei que é difícil conseguir o box dessa série, o Beto comprou pra mim faz um tempo, não chegou, não recebia, ainda os correios ainda não me entregaram, até hoje, não sei o que foi parar esse box, que é Anos Incríveis. Minha gente, o que é Kevin Arnold? Eu nunca me achei tão parecida com um personagem em toda a minha vida como Kevin Arnold. E eu tinha bem naquela idade do início da série mesmo, quando eu comecei a assistir essa série, entre 11 e 12 anos, então foi o tipo de coisa que vocês tiveram com Harry Potter, por exemplo, né, vocês foram crescendo e lendo os livros, eu cresci acompanhando esse seriado. Kevin Arnold foi o meu Harry Potter, sem a magia, muito pelo contrário, o Kevin Arnold era praticamente Charlie Brown, minha gente. Tudo dava errado na vida desse menino, até que a coisa começa a dar certo pra ele, ele conquista Winnie Cooper lá, a menininha, né, porque ele sempre foi apaixonado, e aí começa a acontecer um monte de coisa, enfim, série maravilhosa. E os personagens são todos incríveis, a irmã mais velha, o irmão do meio, que passa, sei lá, a primeira temporada sendo horrível com ele, de repente, existe uma mudança de comportamento nesse irmão, que só quem tem irmão do meio sabe como é que é, que é um irmão do meio. E é isso, além do que eu disse pra vocês, né, de que eu nunca me relacionei tanto com um personagem de uma série, aquela família era muito parecida com a minha também. E esse era um seriado que passava, assim, antes da internet ser uma coisa popular e tal, então não tinha essa de baixar um episódio, assistir no Netflix. Tinha dias em que, sei lá, acabava a força na rua, e eu ficava assim, assistindo meu episódio, eu ficava deprimida, vocês não estão entendendo. Maravilhoso, gente, quem não conhece Kevin Arnold precisa conhecer, sério mesmo. Então é isso, essas foram as minhas 10, na verdade 12, séries formadoras de caráter. Me digam aí nos comentários quais foram as séries que foram importantes pra você durante o seu período de desenvolvimento, digamos assim, quais são as séries das quais você mais se lembra, os personagens com os quais vocês mais se identificavam, e é isso! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou não esquece de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar, e eu vejo vocês amanhã no VEDA. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!